Ok, ok, só esse aqui, ó. Não, Emily. Olha pra lá, hein. Oh, não, Luciano. Bateria? Tá bom. Agora sim? Vamos arrancar pra ver, daqui a pouco ele te arranca. Vai ficar largado aí. Tá bom, eu posso. Vira pra lá. Falei. Assim. Não! Mais, mais perto, mais perto. Tá filmando? Tá filmando? Não, é foto, mais perto, mais perto, Fernanda. Quietinho, quietinho, quieto. Tchau. Peraí. Agora filmam.